Olá, esse episódio do Fora da Política, não há salvação, trata da questão racial nos Estados Unidos, das suas consequências em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, e para tratar desse tema e de tudo que tem se desenrolado nessa semana, depois do assassinato de George Floyd por um policial branco em Mineápolis, eu convidei dois colegas que estão nos Estados Unidos, um deles mora em Mineápolis, é o professor David Samuels, da Universidade de Minnesota, que é um cientista político comparativista, estuda muito o Brasil, conhece muito bem o Brasil, é editor do Journal of Political Comparative Studies, eu sempre faço confusão quando eu vou falar o nome das revistas, e olha que eu ainda treinei antes de falar isso aqui, e é também coautor de um livro recente com um colega meu e do Silvio, que é o nosso outro convidado de hoje, da FGV, o César Zucco, chamado Partisans, Anti-Partisans and Non-Partisans, Voting Behavior in Brazil, saiu pela Cambridge University Press em 2018 e que analisa, como o nome já sugere, alinhamentos partidários dos eleitores brasileiros. E o nosso outro convidado é o professor Silvio Almeida, que é professor visitante na Universidade de Duke, mas também é professor na Fundação Getúlio Vargas, no Mackenzie, da área de Filosofia do Direito, e que é autor do livro Racismo Estrutural, além de presidente do Instituto Luiz Gama. E eu quero dar as boas-vindas aos dois e começar aqui pedindo para que eles falem um pouco de como é que, nessa situação, estando presentes, inclusive onde todo esse processo começou, como é que experimentaram esse processo, como é que analisam esse processo a partir daí. Bem-vindos, Silvio e David. Obrigado. Obrigado, querido. Quem começa? Pode começar. Tá bom. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, em primeiro lugar, dizer da minha enorme alegria de partilhar esse momento com vocês, cumprimento o Cláudio, o David. Bom, em relação à minha experiência, quais as minhas impressões, né? Bom, primeiro eu quero dizer, é um sentimento misto, uma impressão mista. Um misto de surpresa, mas também um certo sentimento de que eu, na minha posição existencial, estou vendo-se realizar uma série de coisas que eu, enquanto teórico, enquanto alguém que estuda isso, já vim alertando e, mais do que isso, eu, como homem negro, já vim experienciando. Então, vejo que são duas formas de observar isso, são formas contraditórias. Mas, ao mesmo tempo, falando um pouco sobre a minha surpresa, as coisas aconteceram de maneira muito rápida, muito vertiginosa. É muito difícil, inclusive, fazer certas análises sobre esse momento, porque é um momento de perplexidade. Vejo o que está acontecendo nesse momento, aquilo que Cornel West, recentemente, na entrevista que ele deu ao Anderson Cooper, ele falou assim, nós estamos dentro de uma tempestade perfeita. Todos os fatores de instabilidade social e política confluíram. E esse assassinato brutal do George Floyd era, talvez, aquilo que faltava para que as coisas ganhassem um ar ainda mais trágico. Então, vejo que nós estamos vendo uma pandemia, uma pandemia em que as pessoas ficam absolutamente desconcertadas, com o horizonte olhando para si, olhando também para um futuro absolutamente incerto, com medo da morte. Ao mesmo tempo, nós temos também uma profunda instabilidade econômica, uma crise econômica que já vem, que não começa agora e que tende a se agravar a pandemia. Quando eu falo de crise econômica, eu estou falando apenas de índices de emprego. Eu estou falando, portanto, de precarização do trabalho, baixos salários, ou seja, uma decomposição do ambiente econômico, não só nos Estados Unidos, mas no restante do mundo, e um terceiro elemento que deve ser considerado aqui. O terceiro elemento é o fato de que as instituições nos Estados Unidos, em boa parte do mundo, não têm revelado possibilidade de responder aos anseios das pessoas. Então, nós temos uma profunda crise, que os cientistas políticos podem chamar de crise de legitimidade, crise da democracia, seja o que for, mas a questão é que a única alternativa que se coloca do ponto de vista institucional é a repressão diante da organização socioeconômica sobre quais instituições estão construídas. E junto a esse elemento tem mais um adicional, que é o fato de que as lideranças políticas e a liderança política dos Estados Unidos e do Brasil, sendo mais específico, são pessoas que não têm qualquer compromisso com aquilo que os manifestantes agora estão demandando. São pessoas, inclusive, que se elegeram com uma plataforma contrária mesmo àquilo que existencialmente os manifestantes se expressam. Então, nós temos um caldo terrível de tudo que podia dar errado e que se potencializou com a sociedade de George Floyd. Quando você fala dos representantes, acho que você está pensando tanto no caso americano como no caso brasileiro, no nível presidencial, os dois presidentes da República. Sim. Talvez, em nível de governadores, a gente possa ter uma situação diferente. Sim, mas veja que quando fiz a análise da política, coloquei em duas camadas. Primeiro, uma camada institucional. Eu acredito que as instituições, tal como elas, se apresentam hoje, e vocês, como cientista político, podem fazer essa análise ainda mais aprofundada, porque vejam o seguinte, mesmo os governadores de Estado que têm uma posição mais, vamos dizer, progressista ou à esquerda, eles têm dificuldade de controlar a própria polícia. no Brasil, isso é uma questão patente, não há conta sobre a polícia, e nos Estados Unidos também. Veja o prefeito de Nova Iorque, veja o prefeito de Nova Iorque, porque as polícias, no caso dos Estados Unidos, elas são submetidas ao governo municipal, ao governo das cidades. E, nesse caso, vejam só, o prefeito de Nova Iorque é um homem que tem uma família, que tem um compromisso histórico com isso, ele tem dificuldade de controlar a violência policial. Então, você tem um problema institucional, ou seja, das polícias, vamos lá, do sistema de justiça, não é da polícia. É mais amplo. É mais amplo, sistema de justiça. E quer a prova disso? Acho que David pode falar também melhor do que eu. A entrevista que o General Attorney, que o procurador-geral de Minneapolis, deu ao político. O que ele falou? Ele falou o seguinte, vai ser muito difícil que haja uma condenação nesse caso. Nossa. Pois é. Com aquelas imagens, com aquela cena. Exato. Ele falou que vai ser muito difícil que haja uma condenação. E por que ele está dizendo isso? Que horror. Porque existe no sistema de justiça uma série de mecanismos que, de alguma maneira, validam a violência policial. Então, ele está dizendo que vão aparecer uma série de variantes, no caso, e que vão ser utilizadas pela defesa. Veja, e o direito é isso aí mesmo. Tudo bem. Aí é do jogo... É, é do jogo. É, mas o jogo jurídico, por isso que ele é jurídico, é um jogo jogado. Por que é um jogo jogado? O que o direito dá? O direito, ele justamente procura estabelecer uma certa previsibilidade do comportamento dos sujeitos. Isso é aquela autonomia da vontade que o direito precisa regular. A sujeitividade jurídica é isso. Ou seja, o sujeito é livre dentro de uma circunscrição normativa. Então, é necessário... A norma jurídica existe justamente para que haja uma previsibilidade sobre o comportamento dos agentes. Então, a jurisprudência é isso. A gente já sabe mais ou menos como é que o juiz vai agir. Então, o procurador-geral sabe que existe nos Estados Unidos um histórico de conivência com violência policial. Então, ele, como um homem inteligente, que parece ser, ele está dizendo o seguinte... Gente, até para tirar pressão, não depositem todas as esperanças no sistema de justiça. Veja o caso de Travion Martin, que é o caso do jovem negro que foi assassinado em 2013, que detonou o movimento Black Lives Matter. Isso foi absolvido. É aquele menino que estava andando dentro de um condomínio, não era? É, com o Rudo, com o Capuz e tal. E ele foi assassinado. Então, ele foi absolvido. Outra coisa, Cláudio e David, eu quero lembrar de uma coisa. Não sei se vocês têm esse costume. Eu não recomendo que façam isso. É uma curiosidade meio mórbida. Ver aqueles vídeos que aparecem no Facebook. Já viu? Você coloca no Facebook, você coloca, tem os vídeos que vão aparecer nos vídeos na sequência. Aí você começa a ver um vídeo de violência policial. Aí você começa a ver, você vê dois. O algoritmo entende que você gosta daqueles vídeos e começa a aparecer. Eu não sei se vocês têm ideia da quantidade de vídeos que são feitos quase diariamente, não diariamente, de americanos, de estadunidenses, filmando casos de violência policial. É todo dia. É todo dia. O que aconteceu com o George Floyd, embora tenha toda essa repercussão agora, na verdade, é rotineiro. E, ao ser rotineiro, entra na normalidade, de certa maneira. O racismo é isso. Sim. É o que eu falo. Aí é o racismo estrutural. O racismo estrutural, sim. As pessoas que queram reformas disseram que era a sorte que foi filmada. Exato. Exato. E mesmo quando é filmado, não tem garantia nenhuma de que vai haver punição. Porque o sistema de justiça... Porque, olha só que coisa doida. O sistema de justiça, ele também precisa se auto... Ele se valida. Ele precisa se legitimar. Então, é muito difícil que o próprio sistema de justiça apure o seu agente. Porque eles também, de alguma maneira, têm que legitimar a ação dos seus agentes. E a violência contra pessoas negras e pobres nos Estados Unidos é sistemática. E a gente nem precisa falar de Brasil. Daqui a pouco falaremos do Brasil, porque aqui a população é outra. A gente pode falar... Claro. É só a gente ver depois o número de pessoas que foram assassinadas no Brasil, nos Estados Unidos, só no ano passado, o número de pessoas que só a polícia do Rio de Janeiro matou no ano passado. Daí a gente vai ter uma dimensão. Exato. David, quer falar um pouco? Nem sei onde começar. Os comentários do Silvio foram abrangentes. Bom, vou adicionar algumas coisas que eu vou achar que os seus youtubers vão achar interessantes. A cidade de Meneápolis fica num estado de Minnesota que é um dos estados mais ricos do país. O PIB per capita daqui é mais ou menos da Noruega. E a gente não tem petróleo. Então, você pode imaginar, é um bom lugar para viver. Mas o estado também... Bom, a porcentagem de minorias, de latinos e negros, é pequena em comparação com Califórnia, Texas, Flórida. Acho que é menos de 10% da população do estado. E é um estado de tamanho médio, 5, 6 milhões de pessoas. Mas é um estado rico, mas é um dos estados com uma desigualdade racial terrível. E isso é muito óbvio para qualquer pessoa que mora aqui em Meneápolis, como eu moro aqui na cidade. As partes da cidade onde tem uma predominância de minorias, de negros e latinos, são mais pobres. Isso fica perto daqui da minha parte da cidade. Então, isso não é nada fora do padrão para uma cidade americana. O interessante, falando da política, é que nos últimos 30, 40 anos, houve o que os cientistas políticos daqui falam de um sorteamento político. que nas cidades entram mais pessoas politicamente liberal. E as pessoas de traços mais conservadores, eles foram para o que a gente chama de subúrbios, nas cidades mais foras dos centros urbanos. E as partes mais rurais são conservadoras, com certeza. Então, o que se tem nas cidades americanas, mesmo num estado liberal como o Minnesota, os outros existem lá, todas as pessoas jovens e brancos e liberais moram nas grandes cidades, mas os nossos vizinhos são os mais pobres e as minorias éticas e raciais. Então, a cidade e a polícia não se olham mais, porque se não tem esse negócio de law and order conservative, não tem aqui em Meneápolis. A cidade quer uma polícia diferente, mas é quase impossível. A polícia de Meneápolis tem um século disso, de repressão aos pobres e às minorias. E houve grupos de estudos, reformas pelos vereadores no nosso City Council. O prefeito do sistema político daqui é um prefeito fraco e ele não pode se impor em cima da polícia. A polícia tem um sindicato muito forte e que resiste a qualquer esforço de reforma, de melhoramento nas relações entre a comunidade e a polícia. E mesmo a constituição do Estado impede as cidades, impede que as cidades transformem a relação entre a polícia e o governo municipal. Está na constituição do Estado isso, e você pode entender uma coisa do federalismo americano. As cidades são fracas, os estados têm o poder em cima das cidades, das municipalidades e dos condados. E isso impede qualquer tentativa de reforma. E não é somente que a cultura, a nossa cultura política, dá toda dúvida, dá todo o reasonable doubt. Não, é... Dúvida razoável. É dúvida ao policial. Ah, sim, eu estava me defendendo, por exemplo, e por isso que eu tinha que matar, ou eu não podia evitar essa... Que as pessoas se morrem, né? Eu estou tentando colocar no subjuntivo em português e não estou conseguindo, mas está me entendendo, né? Sim, claro. É também institucional. O Silvio estava falando disso, que o nosso procurador-geral, que é um democrata, é um muçulmano, é um negro, um homem negro, todo mundo, é quase um demônio no Fox News, mas ele está dizendo, olha, aqui, eu vou fazer o que eu posso, mas não tenho nenhuma garantia. É importante lembrar dos problemas institucionais aqui. Qualquer cidade de tamanho tem em termos de policiamento. O problema é o problema central político, que nós, Cláudio e Silvio, também, você deve entrar no primeiro dia do qualquer curso de política ou de direito, dizer que o problema central da política é a ordem, como se cria uma ordem. Mas o segundo problema é como se controla os instrumentos do Estado. Exato. A gente está tendo isso todo dia. E eu, por exemplo, aqui era, tipo, três meses de desordem completa. E o meu quarteirão aqui, a gente se formou um grupo de... Fique de olho, né? Não sei como se fala isso no Brasil, né? Mas todo mundo estava dentro, vamos ficar entre uma hora e duas horas da manhã, você vai, patrulhamento, tudo isso, porque era daqui a três quilômetros era toda essa confusão. Barulho, helicópteros, tiros, bombas de efeito, tudo isso. Não estou surpreso que isso aconteceu, porque acontece todo dia. Mas estava suprimente o tamanho da reação e que se espalhou pelo país e pelo mundo inteiro. Interessante, acho, se você está achando em Nova Zelândia, o protesto para George Floyd, acho que globalização é isso, né? É muito esquisito para mim. Como no Brasil, você tem que lembrar que também temos essa pandemia, né? E eu acho, como o Silvio comentou, que faz parte dessa história, é o colapso econômico, o desemprego. Toda essa confusão no meu bairro não era protesto contra a polícia, era luting, como que é luting em português? Saque. Saque, era saque, é disso. Era saque do Apple Store e do Gap e da farmácia e tudo isso. Não era nada política, era falta de policiamento, porque toda a polícia estava lá tentando proteger o seu quarteiro geral. Era uma loucura por aqui. Mas eu acho que no país inteiro é muito saque. E isso distrai as pessoas. O problema é central, que é o problema do policiamento. Não sei se... Não, acho que é importante levar em consideração essa questão mesmo institucional, inclusive da dificuldade de reforma, né? Agora, vocês chamaram a atenção para o tamanho da reação, né? E o Silvio mencionava agora há pouco que quando a gente pensa no caso brasileiro, os números são impressionantes. Eu vi uma matéria esses dias, acho que na BBC, que noticiando o caso do George Floyd, falava de 11 assassinatos de pessoas negras que causaram muita reação. Quando a gente vem para os números brasileiros, em dois anos, só pessoas negras mortas pela polícia no Brasil foram 6 mil. em dois anos. Isso representa 75% do total dos mortos pela polícia. Ou seja, esses 6 mil são só os negros e são 75% das pessoas assassinadas pela polícia no Brasil. Quando a gente pega só o Rio de Janeiro, que o Silvio lembrava também, eu lembro do número de 511 pessoas. Ou seja, se os americanos estão falando em 11 casos, que são principalmente relevantes... Não, aí é pior aí, em seis meses. 511 pessoas mortas em seis meses só no Rio de Janeiro. Isso são só os negros, que são 80% do total de mortos. O número total de mortos é maior, mas a maior parte deles são negros. Por que a gente acaba, enfim, não tendo reações como essa que ocorrem nos Estados Unidos, no Brasil? Silvio, o que você acha? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa avaliar as diferenças estruturais entre as duas sociedades, as sociedades americanas e brasileiras. O processo de formação econômica, política e até cultural dos Estados Unidos tem diferenças significativas. Ainda que a gente possa falar de racismo como um fenômeno que ultrapassa as fronteiras nacionais, a ideia de raça que vai se materializar em cada contexto histórico distinto vai ganhar peculiaridades que são próprias do local. Por exemplo, a gente não pode deixar de olhar para o processo de modernização dos Estados Unidos se a gente quiser entender o que é a raça. Olhar o que foi o período pós-abolição, olhar o que foi a guerra civil, a reconstrução, e como o racismo nos Estados Unidos e a segregação racial não foram formas de divisão dos Estados Unidos, mas, pelo contrário, foram formas de unificação nacional. A racialização racial foi uma forma de deixar o país unido e não uma forma de dividir o país. No Brasil, a gente teve... Pelo menos até um certo momento, eu acho. Não, sim, mas veja só, depois da guerra da secessão, o que você tem? Você tem todo aquele período da reconstrução, que você tem as emendas constitucionais que são apresentadas e a atuação da Suprema Corte americana justamente é para tentar minar os reclamos de igualdade que a população negra pedia após a abolição. Foram cada vez mais restringindo. Era um pouco mais, talvez. Tanto que você teve a primeira tentativa de impeachment da história dos Estados Unidos contra um presidente republicano e que não foi aprovado por um voto. Se não me engano, é o Andrew Johnson, se não me engano, presidente dos Estados Unidos. Ou seja, só em 1896, a Suprema Corte americana, no famoso caso Pluss versus Ferguson, que disse o seguinte, olha, separados, mas iguais. Aí a coisa foi assim até, veja só, até o pós-guerra, quando o pós-guerra começa a haver toda uma reivindicação e o movimento pelos direitos civis começa a ganhar força. Você perceber que são sempre crises que vão mudando a atuação. Agora, por que eu estou falando das diferenças? O Brasil é outra coisa. O Brasil é um país violentíssimo. Primeiro que os negros são o maior da população. E, segundo, você tem um certo discurso, que é um discurso também que incorpora algumas características, não só racistas, mas também de dependência, de subalternidade, do que a gente chama de viralatismo, que é achar que a população negra no Brasil não reage contra o racismo. Se não reagisse, meu cara, da violência do Estado brasileiro, eu não estaria aqui. Você pode dizer que não estaria. Portanto, a população negra brasileira teve que criar uma série de estratégias de luta e de resistência. Mas que é um outro modelo, não é? É um outro modelo. E que não quer dizer que não haja luta violenta. Agora, eu só quero dar uma imagem para vocês. Você, Cláudio, você que é brasileiro, e o David, que conhece a experiência brasileira, vocês conseguem imaginar uma manifestação em que os manifestantes coloquem o dedo na cara dos policiais e que os policiais se ajoelhem também junto com os manifestantes aqui no Brasil? Impensável. Pergunto. No Brasil, se houver uma manifestação como a que houve em Minnesota, como a que está havendo em Minnesota, vindo em Nova Iorque e outros lugares, você pode ter certeza que haveria um massacre no Brasil. E posso dizer mais? Mas parte da população brasileira, inclusive alguns colegas nossos, alunos, aplaudiriam o massacre. Então, você percebe o nível de violência, inclusive o nível de violência, como existe uma cultura da violência no Brasil. Porque, assim, quando a gente olha para o movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem que levar em consideração três elementos que são fundamentais para entender a sociedade brasileira. Primeiro, a sociedade brasileira não está acostumada com uma coisinha chamada democracia. É um país profundamente autoritário e que só consegue resolver a maioria das coisas, inclusive problemas sociais, utilizando a polícia. Segundo, o Brasil é um país que tem uma dependência econômica brutal, que se materializa em dependência cultural. Porque, veja só, tem uma coisa que acabei de falar na entrevista que eu dei agora no Globo, né? Que é o seguinte, Cláudio e David. Você sabe que tem muita gente que está chocada com o caso do George Floyd aqui no Brasil, as pessoas brancas em especial, não porque estão solidários ao George Floyd, porque também existe uma certa vergonha dos brancos dos Estados Unidos. Porque a pessoa pensa o seguinte, gente, como é que pode o sujeito de lá estar marchando junto com os negros indignados e morre negro aqui todo dia e eu não sinto nada, não faço nada? E a gente não se mexe, né? Pois é. Então, quer dizer, não é exatamente uma solidariedade com o Floyd, fazendo uma análise. É uma certa vergonha dos brancos brasileiros que querem também a todo o tempo ser brancos, mas que nunca serão brancos nos Estados Unidos, né? Porque tem isso, né? Quem é branco aqui no Brasil, lá no Brasil, como no Brasil, não será branco nos Estados Unidos. Só que, então, para tentar ser branco, fica todo o tempo querendo, inclusive, ser mais repressor com os negros para meio que prestar conta para os brancos que querem imitar que estão no norte, né? A gente pensar desse jeito. Então, eu não estou dizendo que não existam brancos solidários, porque existem pessoas brancas que têm um compromisso histórico com a luta antirracista aqui no Brasil, lá no Brasil, né? Aí no Brasil. Mas uma coisa é certa. Muitas pessoas que agora demonstram profunda indignação estão envergonhadas porque os brancos nos Estados Unidos estão também indignados. E tem a ver com um componente que o David falou muito bem. Existe uma degradação das condições sociopolíticas. E, quando eu falo de sociopolítica, eu estou falando de economia, mas mais do que economia. Eu estou falando também dos horizontes existenciais das pessoas. Tem razão. As pessoas não estão vendo mais horizontes de vida, uma vida, como diz o John Paul Sartre, uma vida serial, uma vida horrível, que você não tem que ter... O sujeito trabalha no happy, depois ele vai ser atendente de uma pizzaria, só que depois ele vai dirigir Uber à noite. A pessoa não tem espaço de vida. e a gente está naturalizando esse tipo de desgraça. Isso é uma desgraça na vida humana. Veja que a economia do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o que você fez? O que é o keynesianismo? O keynesianismo é, tudo bem, reorganização econômica, aumento da produção, só que tem indústria cultural. Você cria também um espaço para o sujeito poder... Arejar. Você cria uma sociedade administrada. Vai ser a crítica da Escola de Frankfurt. Sabe disso? Só que tem uma coisa, a gente está criando um mundo em que as pessoas não estão tendo espaço para fazer aquilo que os seres humanos fazem. Ou seja, a nossa diversão está sendo o que agora? A nossa diversão, o nosso encontro. E quem é da presidência política sabe disso. Política é uma coisa que se faz também com o outro. A nossa diversão agora é streaming. É o que a gente está fazendo aqui. Você percebe? E aí a pandemia potencializa isso que coloca todo mundo aonde? Na tela do computador. Cara, isso é uma desgraça de mundo. E você acha que quem é jovem que está com energia libidinal, sexual, você quer transar, quer o mundo, vai ficar dentro de casa ouvindo o professor ficar na tela ou então a pessoa que não tem nem computador no Brasil, não tem tela, uma desgraça de vida? A pessoa, não tenho dúvida, se as pessoas forem, tiverem que escolher entre morrer de Covid-19, morrer de tiro da polícia e morrer desempregado, morrer de fome, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão para a rua, mesmo sob risco, para pelo menos escolher o jeito que elas vão morrer. Interessante. Eu só quero adicionar uma coisa sobre a diferença do Brasil entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu acho que enfrentar a polícia no Brasil é uma coisa diferente de enfrentar a polícia aqui. Estou pensando na questão da polícia militar no Brasil. é um agente do Estado central, é um agente do poder militar. Está no nome dele, era um agente da ditadura. E mesmo hoje, a polícia militar é dos Estados, mas também é centralizado, muito mais do que não centralizado. Ela é uma força auxiliar do exército. pelo seu estatuto legal. Eu preciso enfatizar isso. Eu acho que a nossa salvação como democracia, hoje em dia, uma parte da nossa salvação, até hoje, é que o policiamento nos Estados Unidos é completamente descentralizado. O policiamento do dia a dia, de rua. A gente não tem uma polícia federal. Tem o FBI, mas não é polícia. Tem várias polícias. Você viu em Washington hoje o Trump chamou grupos do Bureau of Prisons, dos prisões de Texas, teve que chamar uma unidade de Texas para patrulhar Washington, D.C., porque não tem tropa federal. Isso é ridículo. E eu estou feliz que muitos altos patentes do exército, eles repudiaram isso. Mas falando da coisa mais pertinente, é que nos Estados Unidos, cada município, cada cidadezinha, tem o seu próprio polícia. Essa polícia pode ser um agente de repressão, mas também pode não ser. Mas com certeza não é um agente direto do poder central. e a polícia deve ser local e da comunidade. Isso é o problema. É que a polícia aqui, em Minneapolis, uma lei estadual, há 20 anos, mudou a lei. Antigamente, a polícia, o oficial, teve que viver na cidade onde era na polícia, empregado da polícia. agora não. Então, quase todos os policiais de Minneapolis moram em outras cidades. Eles não conhecem os bairros, não conhecem as pessoas, não conhecem as organizações comunitárias, como antigamente. Agora, antigamente, também não podiam ter gostado das comunidades ou das lideranças comunitárias, mas hoje em dia está ficando muito mais difícil ter uma relação produtiva nas cidades grandes com a polícia, porque os salários são baixos, os perigos são altos e tudo isso. Mas, mesmo assim, eu acho importante lembrar porque existe essa diferença entre a polícia, o policiamento no Brasil e nos Estados Unidos, que a polícia era e ainda é uma agente de repressão direta do Estado do Brasil e não é direto. pode ser indireto nos Estados Unidos, mas é fragmentado. Tem uma competição entre cada cidade, eles têm seu território, são como um gangue, mas isso também quer dizer que como quem estuda tráfico de drogas é um debate, qual é o pior? Tem muitos gangues ou um gangue? Uma máfia ou várias máfias? Então, é interessante, aqui a gente tem uma fragmentação das polícias locais e, politicamente, falando politicamente, eu acho isso uma coisa boa para a sobrevivência da democracia nos Estados Unidos. Uma solução madisoniana, talvez, de alguma maneira. É o Madison, eu vou comentar isso. Mas uma coisa que eu ia comentar é o seguinte, o Sr. Mildo Cudeu falou que é bem importante. Olhando até mesmo para a organização da comunidade negra, existe uma organização como uma organização comunitária e que se dá, muitas vezes, em torno das igrejas. Então, falar da igreja aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente de falar de como as igrejas se organizam no Brasil, principalmente quando se trata de pensar a relação que existe com as comunidades e com a comunidade negra. Então, você tem essa tradição da vida comunitária, ou seja, de uma vida que se desenvolve de maneira paralela ao Estado. Vamos colocar mais ou menos dessa maneira, como ele disse. Então, a polícia é uma polícia que visa proteger justamente os contornos dessa vida comunitária de uma maneira mais ampla. Ao passo que no Brasil, e não que não haja uma presença forte do Estado nos Estados Unidos, existe o Estado forte, o Estado do presente, interventor, uma série de coisas, mas, de qualquer maneira, no Brasil, você tem, vamos colocar dessa maneira, o Estado que praticamente é um Estado também muito forte no Brasil, porque o Estado às vezes é fraco, não é verdade, mas é um Estado que, de certa maneira, atua justamente para desorganizar as possibilidades de nação da vida comunitária no Brasil. Então, as experiências sociais, somente as experiências de trabalhadores, de pessoas mais pobres, enfim, o Estado acaba por desorganizar essa experiência, por quê? Por conta de intervenções que são intervenções violentas, não são intervenções que visam, de alguma maneira, permitir às suas comunidades que elas se alimentem, que elas ganhem o mínimo de autonomia. Então, é por isso que nos Estados Unidos tem uma questão cultural, e se deixar de lado de apontar todas as mazelas do modelo norte-americano. Mas a questão é que existe, é muito mais fácil e é muito mais natural que, diante de uma organização social como a que acontece nos Estados Unidos, a ideia da desobediência civil seja também encarada como parte do direito de resistência contra a opressão. Por isso que é um certo constrangimento, eu vi na imprensa e dos policiais também, diante disso, porque entendo o seguinte, a desobediência civil tem toda uma tradição, acho que o David pode falar até melhor disso, mas a ideia dos black riots, desse tipo de protesto, então causa uma certa, precisa de um debate, puxa a vida, violência, não, mas é justo, por quê? Porque tem um constrangimento com a ideia da liberdade como direito de resistência que se materializa como desobediência civil. Enquanto que aqui desobediência civil é vista como sinônimo de baderna, como, na realidade, uma coisa negativa e tal. Tem muita gente que acha isso também. A gente está olhando a opinião pública que há mais ou menos 55, 60% da população americana apoiava até a destruição do quartel-geral da polícia aqui. É mais ou menos 25 por 27, não me lembro exatamente, que se opunham. E eu achei muito interessante, né, o que o Silvio está falando que tem aqui muito branco envergonhado com o comportamento da polícia. E não somente envergonhado, mas revoltado. Eu estou revoltado. Os meus impostos pagam o salário do policial, por que eles estão batendo no meu vizinho aqui. Isso não é correto, isso não é justo. E o que eu posso fazer, eu não sei, além de me juntar a esse protesto. Mas olha só, você vê só o sentimento assim, gente, eu estou indignado. Por que eu percebo também no discurso dos negros nos Estados Unidos, que também tem uma diferença muito grande, não dá para ficar, não é a mesma coisa. Porque, muitas vezes, o que eu vejo um negro americano dizer assim, o que a polícia fez não corresponde ao que é o meu país. É como se, não todos, porque você tem uma diversidade, você tem pessoas que são, você tem uma tradição do que a gente chama de black radical thought, pensamento negro radical, mais ligado à esquerda, marxista, você tem isso aí, não tenha dúvida. Mas agora o que eu estou querendo dizer é, muitos deles estão pensando inclusive na chave liberal, pensando assim, olha, um policial quando bate em uma pessoa negra, e justamente porque ela é negra, vai contra todos os princípios fundadores dessa nação. Eles querem cantar o índio nacional sem ironia. Você percebe? É isso, eles querem cantar. em ser aceitos como americanos qualquer. Menos cidadãos, né? Nos anos 60, houve essa promessa dos direitos civis, dos direitos humanos, dos avós, dos negros de hoje, e que ainda não foram cumpridos. Olha o nome do movimento dos anos 60, movimento pelos direitos civis. Então, eles estão acreditando que as instituições elas são capazes de entregar-lhes aquela cidadania e que não foi, que não havia sido entregue desde a abolição. Então, ou seja, agora é a hora. Então, você veja, então, uma disciplina, é importante falar isso, eu estou dando duas disciplinas aqui, né? Que é Race and Law in Latin America, raça e direito na América Latina, e a outra disciplina que eu estou dando, olha só, que interessante, Black Lives Matter US Brasil. Ah, que interessante. Para tentar entender como, o que que muda, o que que, quais são os, as determinações, as determinações materiais, concretas, políticas e tal, do movimento Black Lives Matter. E uma das coisas que me chamam muito a atenção é o seguinte, percebe a diferença entre pedir direitos civis Black Lives Matter. Percebe que percebe que houve um deslocamento. É um retrocesso? Eu não sei se é um retrocesso, mas eu acho que é alguma coisa que está diretamente relacionada à própria dinâmica e às transformações socioeconômicas da sociedade americana. Porque, veja só, a gente não está falando, porque o Civil Rights Movement é um movimento que se dá dentro do que a gente pode chamar de anos dourados do capitalismo americano. ou seja, é a extensão da proteção. Os dentes sempre dizem assim, a proteção social que é dada aos trabalhadores brancos, eu também quero, porque eu sou cidadão americano, eu quero cidadania, cidadania econômica, inclusive. Agora, ver... Só tentar colocar numa chave e ver se você concorda comigo um pouco do que você está falando. É como se o movimento dos direitos civis dissesse, quero ser tratado como igual. Enquanto que o Black Lives Matter é como, quero que a minha especificidade seja respeitada. é nessa linha? Tem a ver com a questão da identidade, do identitarismo, mas vai além disso, porque o modelo do Black Lives Matter é o modelo, por exemplo, do Occupy Wall Street. é o modelo desse movimento que a gente pode chamar de altermundistas. É um movimento que é um movimento, é uma atitude que está ligada às redes sociais, à hashtag Black Lives Matter. Portanto, é um movimento que escapa, veja só, que escapa as possibilidades institucionais de resposta. Esse é o ponto. Eu não sei se eu concordo, porque a frase Black Lives Matter, vidas negras importam, eu disse que era o retrocesso no sentido seguinte, é que o direito civil, a conformação para o direito civil nos anos 60 era a gente quer ser tratados como iguais. Agora, o Black Lives Matter diz a gente quer existir. É, mas é o retrocesso é... Se a gente existir. Não, eu entendi agora você que foi dizendo o retrocesso. O retrocesso não é do movimento, mas o retrocesso é do mundo. O mundo retrocedeu. A demanda é mais fundamental, não é? Não, nesse ponto eu concordo. Por quê? O que você teve? Você teve... E a gente pode até fazer uma análise de economia política nesse ponto. Eu acho que o que eles chamam de reestruturação produtiva, neoliberalismo, ou então pós-fordismo, ele tem que ser entendido. Ou seja, o que você tem? O que você tem? Você tem o desmonte do estado de mensagem social e você tem, portanto, uma gestão da vida e da economia que não está baseada na incorporação no mercado. Você está baseado, portanto, em deixar morrer as pessoas que não têm condições de estar nessa dinâmica. Então, o Black Lives Matter... Aí eu entendi o que você falou, David. Você está voando longe, mas tem... Não, não. O Black Lives Matter é isso. O Black Lives Matter é o seguinte. Gente, vocês não deram direitos civis para a gente. Hoje a gente está pedindo para não morrer. Sim. Então, nesse ponto, o mundo está uma desgraça. A tal ponto que a gente tem que pedir para dizer o seguinte, gente, não me matem porque eu sou negro. Minha vida importa. É isso mesmo. Agora, para onde que é esse movimento? Para a gente caminhar para o fechamento? A conversa está superinteressante, mas a gente não pode ficar falando muito tempo, senão o pessoal depois não assiste a gente. Para onde a gente vai? O que que esse evento e o seu espranhamento pelo mundo... Qual é a expectativa que vocês têm? Não quero futurologia, mas eu queria pegar um pouquinho das expectativas. O que vocês imaginam que isso pode produzir em termos de impacto, de alteração nas sociedades brasileiras, americanas, e mesmo no plano mais amplo, do ponto de vista do aprendizado que esse tipo de processo produz? Eu posso falar somente de... Eu não sei. Eu vou falar somente do que eu acho que vai acontecer aqui em Minnesota, no meu estado. O governador do estado, que é um democrata, e o attorney general, o procurador-geral também, toda a administração do estado e da cidade de Minneapolis são democratas. O presidente do sindicato dos policiais é um apoiador do Trump. Então, existe a polarização política no nível local e estadual também. O que eu acho que o estado está... O governo do estado está tentando fazer é ficar em cima do departamento de polícia de Minneapolis por anos e anos, investigando, revelando todas essas violações de direitos humanos. Eles lançaram ontem, anteontem, uma investigação dos últimos dez anos de policiamento e das desigualdades no policiamento na cidade. Dez anos fazer muita coisa e isso vai durar meses e meses, até anos. E esse caso também de... A questão do policial que matou o George Floyd vai durar anos e anos e provavelmente vai acabar na Suprema Corte. mas é um... Não sei se é o único jeito, mas é um jeito importante de ficar com muita pressão em cima da polícia, do sindicato, dos policiais aqui na cidade. O problema... Um último comentário. O problema em tentar dar uma visão do país é... A governança, a relação institucional entre a polícia e os governos locais e estaduais varia de estado em estado. Então, é muito difícil. Ah, em Los Angeles, se eles vão fazer uma reforma facilmente, em Nova York, não. Não sei. Não sei. Não sou expert em relações entre polícia e governo, mas nem sei se os experts podem ter esse insight. Vou parar. Obrigado, David. Silvio? Guilma, acho que a sua voz é isso. Agora, é que eu tinha colocado no mudo para poder ouvir o David melhor. Eu vou ser bastante breve também. Eu acho que o David coloca uma questão que é relevante, que é justamente a pressão que agora vai haver sobre as polícias e que deve ser... A gente deve avaliar também a relação que cada estado tem com as polícias. um brasileiro tem o dever de falar do Brasil. Eu acho que justamente essas manifestações, como é tomando forma no Brasil, eu não aposto numa reforma das polícias, eu aposto mais num aumento da repressão. Porque eu acho que não existe essa... Nem do ponto de vista da mentalidade, nem das próprias organizações policiais, não existe essa ideia... Mais do que abertura, acho que não existe essa ideia de que elas são uma força que atua em nome da população e para a população. Essa ideia que a gente tentou trazer de maneira muito pontual da polícia comunitária, eu acho que ela não se incorporou àquilo que as polícias brasileiras são. Além das polícias, eu acho que a gente tem uma outra questão também, que a gente discute com muita delicadeza, que é o papel das forças armadas no Brasil. Então, eu acho que não é nem compromisso, é um comprometimento, no sentido de que há um problema na relação que o Brasil tem com as armas em geral e com as forças policiais e exército. Enfim, mais uma vez, refletindo também um país que é autoritário, profundamente autoritário. David, você falava da posição dos comandos do exército, dos generais, enfim, eu não consigo imaginar um general do exército como eu vi na CNN dizendo o seguinte, essa invocação do Insurrection Act é inconstitucional, não aceitamos isso, porque havia uma indignação, Cláudio, havia uma indignação real, uma perplexidade dos comentaristas de televisão, dos professores de direito. Não somente isso, vou falar uma coisa que é importante, que as forças amadas nos Estados Unidos são as instituições, eu vou dizer, o exército, principalmente, é a instituição mais integrada racialmente racialmente no país. E o exército não tem como dizer aos soldados, vocês vão para a rua reprimir os seus irmãos, primos, pais e mães, aos latinos e aos negros, não tem como. E há muitos no exército, não é? isso destruiria o exército e a reputação, a integridade da instituição. No Brasil também, acho que os generais se preocupam com isso também. Alfred Steppen que escreveu sobre isso há 50 anos. sobre a... É, mas acho que a preocupação deles é mais com a ideia de ordem pública, eles devem estar muito preocupados com a doutrina de segurança nacional, eles devem estar vindo com muita preocupação esses movimentos. no Brasil, quem lembra do fim da ditadura lembra que houve uma queda da integridade, integridade, da coesão, da coesão. É, coesão, integrity. Coesão. Então, eles estão muito preocupados com isso. Então, assim, e a ideia que existe no exército brasileiro de que eles são meio que os guardiões desta coesão nacional. Então, acho que eles estão com muita desconfiência. Então, eu não vejo como se possa, nesse primeiro momento, como pode gerar uma mudança na postura especificamente das polícias. Uma segunda e última coisa que eu posso dizer é que, repito, eu acho que esse tipo de descontentamento vai muito além da indignação com a violência policial. Eu acho que nós estamos num beco da história muito esquisito. Eu acho que abrem-se possibilidades para que a gente possa, enfim, estabelecer um projeto que possa, talvez, dar conta minimamente dos anseios que todos nós temos em relação à vida. ou também a gente pode cair numa quadra muito pior, repressiva, com mais concentração de renda, enfim. Eu acho que o problema todo, a nossa angústia é justamente porque nós estamos num momento decisivo da história. A gente, talvez, não saiba disso, mas eu tenho impressão que nós estamos naqueles momentos dos mais complexos e que vão ser colocados nos livros de história como momentos de virada na história da humanidade. Para onde a gente ainda não sabe, né? Não tenho a menor ideia. E quem falar que sabe está mentindo. Eu também acho, concordo com você. É isso. Muito bem. Bem, quero, então, encerrar aqui e agradecer tremendamente ao Silvio e ao David por essa conversa. Pena que a gente não pode ficar mais tempo aqui falando porque não fica longo demais, mas acho que a gente pode retomar essa conversa mais à frente até vendo o que vai decorrer daqui e quero agradecer muito a vocês mesmo pela oportunidade. Obrigado, Cláudio. Obrigado, David. Um prazer conhecê-lo. Espero que a gente possa continuar em contato. David, obrigado também. Um abraço para vocês e por aqui a gente fecha. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de colocar sua curtidinha aí embaixo e, claro, se inscrever no canal. Além do canal do YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação está disponível também no podcast e mais de 16 agregadores de podcasts. Acompanhe a gente. Um abraço e até a próxima.